Oi meu povo, e a Flifis já começou. Estamos aqui sabe aonde? Na entrada principal do evento, na Praça Padre Ovidio, mais conhecida como Praça da Matriz. E vamos responder uma pergunta. O que é que a Flifis tem? Tem um palco principal belíssimo, onde ocorrem os shows, as apresentações das escolas e momentos que engrandecem o nosso festival. Dentro da praça, tem uma outra praça, a Praça do Cordel, que conta com apresentações de cordelistas de todo o Brasil, mesas e lançamentos de livros. Se é um festival literário e cultural, tem que ter livro. E é claro que a gente encontra ele, sabe aonde? Nos estandes de livros. Tem um grande evento, tem que ter informação em primeira mão. Nessa hora, a equipe da TV Olhos d'Água se une com a equipe da assessoria de comunicação da Universidade Estadual de Feira de Santana, a UFES, e juntos, trazem a melhor cobertura do evento no estande das comunicações. E essa andada toda, deu uma fome, né? Mas aqui na Flifis, ninguém fica de bucho vazio, com essa praça de alimentação cheia de opções variadas. A Flifis não acontece só lá na Praça Padra Vídeo, não. Acontece também em outros locais próximos à praça, como a sede do Sesc Centro, onde ocorrem mesas, conversas com escritores, espetáculos e diversas exposições. Assim como no Sesc, aqui no Cuca, o Centro Universitário de Cultura e Artes da UFES, ocorrem também momentos importantes da programação, como exposições e mesas. Se é um evento literário, também tem momento de formação. E aqui, na Biblioteca Monteiro Lobato, ocorrem as oficinas do evento, como a oficina de xilogravura, com Lucélia Borges, e a oficina de criação literária, com Luiz Pimentela. E é claro que, para terminar esse nosso passeio pelos espaços da Flifis, é claro que tem que ter um lugar especialmente para os nossos leitores mirins, que é a Arena Flifinha, com muitas mesas, shows, contação de história. E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? E eu quero fazer uma pergunta, quem é aqui que gostou da Flifinha? Obrigado.